Fala pintor, Iorra Luiz, e hoje eu decidi gravar esse vídeo porque me fizeram uma pergunta Iorra, se você tivesse 4 mil reais, você comprava uma lixadeira zero pó ou você compraria uma máquina less e uma lixadeira dessas comuns que tem de lixamento e tal e eu falei assim, puxa vida, confesso que eu não sei o que eu faria hoje mas eu estudei, pensei e todo o conteúdo, todo o conhecimento que eu tenho dentro da minha mente cara, com certeza, com certeza, a primeira coisa que eu faria com esses 4 mil reais eu pegaria mil e investiria em curso de vendas e um curso de marketing cara, com certeza eu investiria num curso de marketing eu ia aprender a gravar vídeo, eu ia aprender a tirar foto com meu celular eu ia aprender como mexer no Instagram, que tá bombando de clientes eu ia aprender como mexer no Facebook, como fazer anúncio patrocinado e aí o que eu ia fazer? Eu ia fazer bastante vídeos mostrando meu trabalho nossa equipe de uniforme, mostrando antes e depois, fazendo vídeos entender realmente como funciona a cabeça do cliente, como ele consome conteúdos então eu ia fazer muito vídeo e muita foto para os meus clientes eu ia investir no marketing da minha empresa eu ia aprender como eu fazer isso daí pra mim então eu ia investir em conhecimento, ia aprender, ia estudar, ia investir o que eu ia fazer? Vários vídeos, bacana, comunicando com meu cliente o que eu poderia fazer na cadeia